Se você quer fazer parte dos 3,6% de toda a população, é só você seguir esses passos que eu vou passar pra você. Hoje eu vou falar do livro Do Mil ao Milhão, do Tiago Negro, sem cortar o cafezinho. Esse livro aqui, ó. O Tiago Negro, não sei se você já viu, mas ele é o Primo Rico, ele tem um canal que fala sobre finanças aqui no YouTube. E se você tá chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Jéssica Fonseca aqui do canal Sacada de Livro. Então, ó, já deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e bora lá pra você saber quais são esses passos. O Nigro divide o livro em 3 grandes partes. Quais são elas? É gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Logo no início do livro ele fala que é possível sim enriquecer, mas que pra isso a gente precisa trabalhar, se dedicar, se esforçar pra poder construir as coisas. E ele fala que a gente não precisa cortar o cafezinho. Mais pra frente eu vou explicar como que ele fala isso. Aí, claro, ele joga logo um balde de realidade na sua cara, que é pra falar que se você acha que o seu caminho não vai ser de fracassos, tropeços, você tá muito enganado. A gente erra e a partir desses erros é que a gente vai crescendo e vai construindo a sua riqueza. Afinal, lidar com dinheiro, ele requer disciplina, comprometimento, estudo e sim, claro, o principal que ele fala, que é a mudança de mentalidade. Na primeira parte que ele fala sobre gastar bem, ele já explica sobre a forma de você utilizar o seu dinheiro. E ele fala que cortar o cafezinho não vai fazer a menor diferença no final das contas. O que vai fazer a diferença mesmo são as coisas grandes em que você gasta o seu dinheiro. Até porque pagar um real no cafezinho, dois reais no cafezinho por dia, vai ser um dinheiro que se você não gastar, você vai guardar ele ali, ok, mas não vai ser um dinheiro que no final das contas vai ser o que vai te enriquecer. Então ele fala que você consegue sim juntar dinheiro, né, crescer, ficar rico, sem ficar cortando essas coisas que são pequenas no seu dia a dia. Já antecipando aí a minha nota pra você em relação a esse livro, eu sempre gosto de pontuar, pra mim de 5 estrelinhas ele é 4 estrelinhas. Por quê? Confesso pra você que é um tema que eu acho um pouquinho chato de parar pra ficar lendo, né, eu prefiro, por exemplo, assistir um vídeo dele aqui no YouTube, onde ele explica as coisas, né, falado, eu consigo acelerar, então é uma coisa que eu gosto mais por conta do tema, tá? Mas não é um livro ruim, muito pelo contrário, eu nunca tinha lido um livro que trouxesse tantos dados, comparações de como você investiu o seu dinheiro, então eu acho que é um livro, assim, pontapé inicial pra quem tá entrando aí nesse mundo de dinheiro, investimentos, finanças, então acho que vale a pena a leitura sim. Ele apresenta muitos dados, muitos gráficos, cálculos, então acho que talvez seja por isso que eu não tenha gostado tanto. Mas eu acredito também que isso é muito importante, então é por isso que eu acho que vale a pena a gente ler. Mas eu acho legal falar sobre isso porque ele mostra, inclusive, que a grande maioria da população, 65%, ainda investe na poupança. Então é legal a gente poder iniciar a leitura desse livro pra ver que, calma, a poupança não é um local de investimento melhor, né? Então, pros céticos aí de plantão, pode ser um livro que vai realmente abrir um pouco a cabeça pra poder pensar um pouquinho fora da caixa e investir em outros lugares que não seja a poupança. Um dos pontos que ele fala das pessoas não investirem em outros lugares, investir só na poupança, é basicamente por falta de conhecimento. Então foi nesse intuito que ele criou tanto o canal dele quanto escreveu esse livro. Então realmente é um lugar onde você pode começar a sua educação financeira. E ainda em relação a esse ponto da poupança, ele começa a falar aí sobre investir melhor, né? Que a poupança não é o melhor lugar pra você investir. E uma outra coisa que ele fala, que eu já vi em outros lugares falando de uma forma diferente, é que, por exemplo, quando você está endividado, não é o ideal você começar logo a investir. Então ele fala pra você primeiro quitar as suas dívidas e depois você começar a investir. Ele fala isso aqui assim, ó. Assim, por mais que matematicamente faça sentido, devemos evitar ao máximo investir enquanto temos dívidas. Então ele vai explicando sobre isso também nessa parte sobre investir melhor, sobre como começar a investir, aonde fazer. Ele calcula como que é um investimento na poupança, como é um investimento no Tesouro Direto. E aí vai explicando esses detalhes. E na terceira parte ele fala sobre ganhar mais. E aí ele cita, inclusive, quando você é até empregado, trabalha em algum lugar. O que você tem que ter em mente é que você está gerando ali um lucro pro seu chefe, está gerando ali renda. Então a ideia é você o quê? Gerar mais renda, gerar mais lucro. Dessa forma você mostra como você vale mais e como você pode crescer mais. E automaticamente, claro, ganhar mais também. Além disso, você tem que entender que pessoas ricas, elas nunca têm somente uma fonte de renda. Muito pelo contrário, elas têm várias fontes de renda. Então a ideia é você realmente começar a procurar locais onde você possa ganhar mais. Seja empreendendo, seja dentro do seu próprio trabalho, você começar a fazer alguma coisa diferente. Então buscar realmente meios, formas pra você aumentar os números de fonte de renda. Mas é claro que também não adianta nada você ganhar, 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 ter inúmeras fontes de renda e você não gastar esse dinheiro de uma forma adequada. O que importa é quanto realmente você está gastando. Se você está gastando mais do que você ganha, obviamente você não vai conseguir enriquecer. E aí tem algumas atitudes que podem te impedir de se tornar uma pessoa rica. Quais são elas? Tenha anotado aqui. Comprar um carro novo e financiado. Ter filhos sem um planejamento familiar adequado. Financiar a maior parte de um imóvel. E até fazer aquela viagem dos sonhos sem planejamento. Tudo isso pode simplesmente ir por água abaixo nos seus planos por uma falta de planejamento e organização daquilo que você está gastando. Uma coisa pra deixar bem claro e pra reforçar é que ele coloca o tempo todo, inclusive no final ele fala sobre isso de novo, que até quando você vai investir você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa estar o tempo todo ali estudando, entendendo sobre as questões e não simplesmente ir colocando o seu dinheiro ali, porque você pode também falhar e errar e perder o seu dinheiro. Então tudo que você for fazer, coloque dedicação, esforço, trabalho, que você com certeza vai conseguir construir a sua riqueza. E aí, o que você achou do livro? Deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e deixa o like. Ah, e se você quiser dar o pontapé inicial aí pra poder aprender sobre investimentos, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo pra você ler ele completo e claro, começar a aplicar tudo que ele ensina lá. É isso, beijo e até a próxima.